E bom rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, eu quero dar uma dica, mano, do melhor aplicativo de futebol, mano, do mundo. Eu tô falando, é claro, da OneFootball, rapaziada. Seguinte, você que não conhece a OneFootball ainda, eu vou explicar pra você os benefícios que esse aplicativo traz pra você. Bom rapaziada, já entrei aqui na OneFootball e assim que você entra no aplicativo, mano, você já entra aqui no top news. O que é o top news, Léo? As principais notícias do mundo do futebol. Mano, tem várias notícias aqui. Por exemplo, ah, você quer saber se o Neymar foi expulso. Aqui já vai aparecer porque é uma notícia bombástica. Então, mano, todas as notícias tops estão aqui na primeira página do OneFootball, rapaziada. Você clicando aqui em seguindo, rapaziada, você tá vendo aqui o meu time do coração, que é o Corinthians, o time favorito. Você, quando baixar a OneFootball, você vai colocar o seu time do coração e também a seleção do seu coração, tá ligado? Então, você vai colocar, claro, Brasil, que não é, tá no Brasil. E também o seu time preferido. E você clicando aqui na aba jogos, rapaziada, e na opção ali em cima, assista, você consegue assistir completamente de graça todo o campeonato alemão. Mano, imagine você assistindo os jogos do Bayern contra o Borussia, tá ligado? Mano, é só jogão. E por fim, rapaziada, tem todos os jogos, que é tipo assim, Corinthians vs. São Paulo, você consegue saber quanto que ficou o jogo, tá ligado? Ficou 2x1, 2x2, empatado, desempatou. Se o São Paulo ganhou, se o Corinthians ganhou. Ou seja, rapaziada, o OneFootball é muito bom pra tanto quanto aquelas pessoas que gostam muito de futebol e tanto quanto aquelas pessoas que não assistem muito, só querem saber o resultado. Porque o OneFootball vai notificar você e vai te falar qual que foi o resultado do jogo e quando os jogos vão acontecer. Então, mano, já baixa o OneFootball agora no primeiro link na descrição do vídeo. Lembrando que tem um QR Code aqui do lado, só colocar o celular aí na tela e baixar. Demorou? Muito fácil. Partiu, então, pro vídeo. É que hoje vai tempestinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar, vou ver, vou sequestrar de lá. Chame ela! Chame ela! Mano, rapaziada, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano. Vamos falar do OneFootball, rapaziada. É o seguinte, velho, a minha sabera está quase pronta, o projeto dela já está quase finalizado. Ela já está quase chegando em Londrina e, mano, eu tô muito ansioso. Hoje, rapaziada, eu vou mostrar, mano, como está ficando a minha saveiro pros meus amigos. É isso aí, rapaziada, mano. Quero ver a reação deles. Ah, eles vendem, mano, como a minha saveiro tá. E, mano, como vocês podem ver no começo do vídeo, essa saveira que tava tocando, mano, era lá do Flávio, da Deboche. Velho, ele fez a minha saveiro nesse estilo, tá ligado? Tipo, fechadona no som, mano. O porta-mala inteiro, as portas, tudo. E é desse jeito que tá a minha saveiro. Ó, de verdade, ó, você percebe pelo clima do ambiente que tá escuro. Os caras trabalham dia e noite no carro, tá ligado? Mano, olha. Tipo, foi real, né? Olha, olha. Nossa, mano. Mano, de verdade, ficou brabo, hein? Olha, Léo da Hornet. Mano, vocês viram? Ela tá, tipo, completa, mano. Cheia de som, lacrada. E eu vou mostrar pros meus amigos, eu quero ver a reação dele. Porque, véi, eu... Mano, tem um plano. Deixa eu contar pra vocês. Qual aí, Coronato? Qual aí, qual aí? Chame ela, chame ela. Mano, é o seguinte, rapaziada. Tá pegando bem? Tá pegando bem. Senta em minha casa, tá aí? É, mano, fica bem aqui, vem cá. Chame, chame, chame. Gente, é o seguinte, os meus amigos estão prestes a ir pra Porto Rico. Fazer a sétima temporada lá em Porto Rico. Lá na Casa do Lago, tá ligado? Então é o seguinte. Eu falei que eu tava com problema de joelho aqui. E nessa temporada eu não poderia ir. Porque é andar de jet, é cabo de guerra, é trollagem. Mano, é a casa pra acabar com tudo, tá ligado? Eu falei que eu não ia. Mas eu fiquei sabendo, mano, que o Flávio vai conseguir deixar minha sabera pronta a tempo. Pra mim ir pra Porto Rico com ela, tá ligado? E, véi, eu vou falar pro meu amigo que eu não vou. Eu não vou. E eu vou aparecer lá, mano. Com a minha sabera pronta. Acabando com o mundo. Então, véi, eles não esperam isso, tá ligado? Então eu quero mostrar pra eles o jeito que vai ficar. Vou falar que vai demorar um pouco pra chegar. E nessa semana eles vão pra Porto Rico, vão pra Casa do Lago. E eu vou aparecer de surpresa lá, tá ligado? Mano, vai ser inédito esses vídeos. Juro, juro, juro. Corona, na moral, na hora que nós chegar... Mano, não vai mitar. Não vai mitar, mano. Não tá entendendo. A festa maior da Casa do Lago, mano, vai ser a da minha sabera. Porque eu vou acabar com tudo, meu parceiro. Vai ter tudo aqueles gestos lá, acabar com o mundo. Mano, não, não, vai derrubir aquela casa. Eu acho que o cara não vai chegar e, tipo, deixar a sabera escondida uma roupa abaixo. E falar que nós foi já a pé. Só pra zoar. Tá, louco. Aí agora falta o vídeo mostrando a sabera, tá ligado? Sim, sim. Aí nós acabamos com o mundo. Mano, a festa que a gente vai fazer lá, nós vai... Mano, já é, velho. Mano, a multa vizinha vai ter. Porque, meu amigo do céu... Vai ter muito, vai ter com força. Mano, vai ter porque é muito alto. Vocês viram no começo do vídeo, velho. O som chega distorce, tá ligado? De tão forte que fica, tipo, no auge da câmera. Velho, deixa eu ver se os moleque estão aqui. O que é? Olha, de casa. Tem alguém? Massa que você entra e depois que você pergunta de casa. É mesmo, né? É mesmo. Será que tá fazendo cocô? Não. Cadê o Gui? Vê se o Gui tem. Ui, meu Deus do céu! O que? O que? Você tá devendo, cara? Que suco! Ele foi abrir a porta, eu tava entrando e eu tava saindo. Na hora que ele me enviou... Ué! Me chuprei. Faz o seu cacau! Deixa eu dizer, deixa eu dizer, cadê o Gui? Ai, que devendo, né? Ai, 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 ai. Você não toma banho. Cala a boca, você não é jacalé. Ué? Minha língua, você não sabe falar. Você não escou as dentes. Cala a boca, jacalé. Ei? Ei? Se você não abrir, a gente vai entrar. E eu sei que essa porta não tem tranca. Não tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Oh, não tem medo. Cala a boca, ele tá cagando. Ele está agar. Já, já, quando você acabar, você vem aqui. Ô, Gui, deixa eu ver você. Se eu virar essa câmera pra você, vai dar um memizão, Guiado. Eu vou dar uma viradinha. Eu posso borrar a parte de baixo? O titano é bom, mano. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Boa aí, Gui, tô. Ok, já eu voltei, então. Visa de youtuber não é bosta. Você não tem privacidade pra nada. Nem para cagar. Nem para cagar. Chama. Cadê a rapaziada dessa casa? Vamos chamar aqueles vagabundos. Rezinho, Elton, quero mostrar pra vocês a minha assaveiro do jeito que vai ficar, tá ligado? Ela ainda não tá pronta, mas ela vai finalizar agora. E, mano, lembra aquela assaveiro azul que um dia veio em casa e que tocou um montão de som? Viado, te liga do jeito que tá agora. Posso apresentar o grande evento? Pode apresentar o grande evento. Essa é a sua? Essa é a minha. Jansh. Tá abulhosa, né? Mano. Passou um aquário, viado? Mano, o pior, o pior, olha a porta, velho. Viado, não vai passar da primeira blitz. Nem pode parar nela. Olha o meu som, Dani. Olha ele lá. Você não vai com você ir pra casa do lago, não, né? Tá pego, né? Mano. Anuncia a última temporada logo, que vai ser expulso. Vai só pra levar só mais uma multa, você não tá expulso. Você fez um cabaré no carro? São seis multas por ano, a gente já fez cinco. Eita de velho. Mano, você é mancada? Não, viado. Eu não sei nem. Ó, eu acho que eu não vou. Se ela chegar a tempo, eu não vou com ela, porque eu não posso passar nem na PRF com um negócio desse. É. Seu sexta-feira, eu tô com a mara. Camaro, mano. É. E deixar aqui. Mas, mano, não tá finalizado ainda. E como que você leva a mala nela? Não leva? Você leva a mala na mala. Olha aí, mostra pro Bruno. Você viu, Dani? Eu não vi. As portas. A gente já não viu o gargueta. Ele não viu nada, ele não deixa mais ver. Ah? Hein? Velho, juro, Renato. Olha aí, pessoal. O bagulho tá monstruoso, mano. Tá bom. Vou até a senhora da musiquinha, ó. Não, vai ser nervoso. Mano, se eu fosse com ela pra Casa do Lago, eu fazeria a maior festa de lá. Eu daria um jeito de pegar e colocar ela lá na prainha. Ela daria um jeito. É a maior despedida da gente. Verdade. Vamos dentro. Uma prainha? Vamos lá. Eu amo vocês lá. Eu também amo ela. Passa pra outra da porta. Olha a porta. Olha a porta do bagulho. Você tá na porta? Tá finalizando, Bruno. Só falta assustar o som. Caraca. Muito caro. Muito caro, amiga. Muito querido. Doibido de ir pra Casa do Lago. Tá louco. Não, Viado. Tem que ir. Tipo assim, se ela chegar a tempo... Ô, cagão. Você vai nele cagando, Viado. Eu fui abrir e ele tá lá. Você viu? Eu posso nem ir embora mais. Você viu? Você achou, Viado? Você achou? Você achou? Olha esse mandelão. Viado, vai ser legal, né? Você vai pra Casa do Lago também? Vai, né? Você vai também? Então bora. Vai ser legal, hein? Brabíssimo. Ah, eu queria ir. Se chegar a tempo, eu vou. Ah, você viu? Ó, eu não quero... A porta do bagulho. Eu sou RH, mas eu não quero falar com o vizinho. Não, vai curtir. Isso aqui é pra curtir. Os vizinhos vão pra festa. É legal, não chama eles. Mano, o bom de ter tanto som, mas tanto som, que enquanto a vizinha estiver brigando com nós, a vizinha nem tá ouvindo ela, porque vai estar muito... Sério, se a mulher brigar com esse som, é igual o Renato falou. Mano, nós não podemos levar nenhuma multa mais, sabe? É coronadéls. Ô, ô, Julinho, vem ver. Meu som, você quer misturado. Chame, chame. Ou é multa ou... Não, tá faltando. É multa. O quê? Ou é multa ou é outra casa no lago. Não tem mais. Ei, coronadéls, o Leo fala. Eu só vou colocar um som que quiser pra mim ouvir. É que é esse que eu peguei pra você ver. Os outros são. Nossa. Nervoso, né, Julinho? Aham. Aham. Mano, eu vou deixar... Olha, esse daí é um som. Eu vou deixar um dia com você, Julinho. Ah, mano. Vou deixar um dia com o Julinho, viado. Ô, cadê o seu irmão pra me mostrar pra ele? Olha ele empinando de moto ali. Cadê? Eu vou mostrar pra ele. Nossa, mano, você é mancada, rapaziada. Eu não vejo a hora de saber chegar, mano. Juro. Mano do céu, os moleque estão aqui empinando de moto. O que você tá gravando aí? Eu vou fazer um desafio pra mim mesmo. E aí? Porque ninguém me desafia, eu tenho que fazer um desafio pra mim mesmo. Eu também, você é mó bom. Eu te desafio. Olha o chifudão lá. Olha lá, olha ele lá. Quer ver? Olha lá. Ah, atropelou, Renan. Olha lá. Um chifre tá maior pra um é porque tá caindo. Ô, eu tenho que colocar uma fitinha no outro chifre. Vem aqui, Renan. Você vai? Ô, Renan. Eu fui lá no seu quarto, você nem tava, mano. Mas foi lá no seu banheiro, no seu quarto. Só lá, o Dinturo. Ô, Dinturo. 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 Mano, olha ele é sabendo. Olha, ó, ó, ó. Viado, olha ele é sabendo. Juro, mano. Caramba, que doido, mano. Várias luzes. Várias portas. Que você não pode saber. Nossa, quanta luzinha bonitinha. É que é montar na BEM? Pegou os lá em Varginha, um ZT, DC. Tá parecendo o ZS. Mano, juro, o bagulho é muito... Focou bonito de cartão, tá rápido, né, mano? Face. Olha o tanto de som, velho. Tem projeto que o pessoal enrola, né, demora. Demora. Aí você vê o som da coisa. Até hoje não saiu. Alisantes. É. Ah, mas é porque o Boquinha é mais enrolado do Papa. Ô, Boquinha, vem cá ver. Ai, que empolgado, né? Ô, Boquinha, vem cá o seu chifre. Não, tudo de acrílico. Mas parece uma... Como chama? Aquário. Aquário. Lindo, lindo. Mano, vem cá, Boquinha. De moto ali, por que vocês querem pegar logo a cotação? Eu não quero falar com moto não, cara. Você conhece? Ei. Ninguém vai falar com essa moto. Ó, vem ver meu carro ali. Cadê? É o vídeo. Aqui. Tá dentro do meu celular. Aí eu tô procurando. Calma, meu filho. Tá gravando, calma. Você aqui quer andar? Por isso que ele não quer parar? É. Toda hora. É o seu? É. Tá, porra. Papai Noel tá... Ô, eu juro. Jó no volante. Ô, você é mancada mesmo? Caralho. Se ela chegar antes da temporada de Porto Rico, eu vou tentar ir com ela. Você vai com ela? Eu vou tentar. O Renato não quer que eu vou. Espera um pouquinho. Por quê? Espera ela chegar. Ó a porta, ó a porta. Ué, é isso que eu tô falando. Se ela chegar, ô, se ela chegar... Não, mas se ela não chegar, você espera, é? É, eu também. Né? É, vai ser bom, hein, mano? Caralho, que mal. Os caras foram ninhos. Os caras foram com o projeto desse, era cinco meses. Os caras fez em... Não, em três semanas. Três semanas. Foi rapidão, mano. Juro pra você. Você quer ver se você leva o Coronado nessa firma aí pra aprender a trabalhar lá. Ah, pronto. Tem que... Ô, Coronado, fala lá o que aconteceu. Hum. Ó. Você já foi miózinho. Ô, eu só vou dar aquela olhada assim, ó. No comecinho, no comecinho. Olha a 43. Ó, ó. Tá de caxi. Vai lá, monta a rocha. Ah, isso é fácil. Meu moço. É, se eu vou. Montaram. Montaram, sim. Ô, lombriga. Ô, ô. Ô, você mancada. Ficou da hora o projeto, né? E o grau? O grau ficou bom? Ficou da hora. Vai lá, James. Ô. Ô, ô. Esses alto-falantes aí que tá colocando em cima, pode jogar água? Pode. Ô, deixa eu falar. Você amarra uma fitinha do lado esquerdo do chifre, que você tá caindo pra direita quando você manda grau. Hein? Pra equilibrar. Ó, o cara torta o óculos dele, ó, por causa do chifre dele, ó. Ó, o mais legal é que quando você tava falando, ele já sabia a resposta. Ele sabe o que eu esperando pra te falar. Não, né? O que você quer andar junto? Não é que eu tô montado. Acabei de pedir pro dono. Você vai dar um grau aqui também? Acabei de pedir pro dono. Pedir pro dono. Mano, esses caras aí, ó, pra ver moto. Ai! Ai! Não, eu tô montado nele. Esse cara é louro, né? Caralho. Gente, então é isso, rapaziada. Eu mostrei, mano, do jeito que tá ficando a saveiro meus amigos. De verdade, mano. O bagulho tá ficando nervoso. Só que, mano, uma coisa que eu quero demais, demais, demais é ir com ela pra casa do lago, tá ligado? Mas bom, rapaziada, é isso, mano, o Renato não quer que eu vou caçar a saveiro lá na casa do lago, tá ligado? Se ela chegar, eu vou fazer igual o Boquinha falou, eu vou esperar ela, eu vou esperar, vou esperar todo mundo ir embora e vou aparecer caçar a saveiro lá, mano, juro. Porque, tipo, já tá, não, vocês entenderam, né? Tudo que eu quis dizer foi que é isso que vocês entenderam. Ok. Entendeu, né? Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito o like. Meu cachorro, ai, que cachorro inteligente. Mas então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Ô, não vai no vídeo do Renato e comenta que eu vou caçar a saveiro, caralho. Falei, falei, falei.